O BNH não quer não, porque se o faraó tivesse comprado a ciranda pelo BNH, até hoje estava pagando. Três passinhos pra cá, levanta a perna. Isso é coreografia. Ah, então meu cachorro é diplomado nisso. Como? Ele dá três passinhos e levanta a perna. Três passinhos e levanta a perna. Aí deixa a coreografia lá no posto. Alegria, bom humor, direção, oração. Os Trabalhões, neste bom domingo, sete da noite.